E aí pessoal, beleza? RimaSolo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho, tamo junto, é nóis, falou! Porque hoje e agora eu cresci e tô robusto, acabo com você, seu fã clube vai ficar de luto. Meu fã clube não deixa de ser cuzão, pra quem já morreu há anos isso é brinquedo de diversão. Me vem entrar no parque, não aguento o barque, que você não tem altura quando assunto é ataque. Você pode ver, tá com essa de estressar, você treinou pra caralho, mas sempre é foda de me ganhar. Três meses sem batalhar, e todas as vezes que eu botei meu nome na lista, eu botei você no seu lugar. O que é que eu me lembro, mano, agora eu não acompanho, então agora, mano, cê fica sozinho. Virei sua mãe desde quando, te ganhei e te botei no seu cantinho. É nessa daqui que você perdeu, agora eu tenho que nessa você tá sozinho. Me botou no meu cantinho, mas eu só saque dos seis caminhos. Mas sabe que agora tudo vai mudar sua rota, cê é do seis caminhos, eu vou te explicar. Eu sou eixo, tranca-ru e dessa aqui não vai passar. Dessa daqui eu não vou passar, suave, você vai se gutariar. Você é eixo e eu sou Emanjá, você se fodeu porque aqui tá o mar. Mas sabe que uma fita agora eu vou te explicar, mas sabe que Eman não traga a obra-prima. Cê é manjá, você se fodeu, me chame de Michael Talvez a rima. Então, cê vai se afogar. Aquela história, cê já escutou do CH que foi desprejado no mar e não voltou. Então, Dudu não tem prenda, não importa em qual barquinho colocar CH, senão é oferenda. Cê pode aumentar a renda, mudar o status, é tão prático que eu te coloco num prato. Então, e agora fica feio pra você, pois toda a história repete quando é você. Ah, Dudu que não vai volta, CH vai te mostrar porque nunca ficou na escolta. Eu treinei com César e ele é meu Deus, agora eu virei o Sayajin nível Deus. Cê vai se afogar com o Dudu, e essa quando esse boné também pode ser azul. Sabe por que te mostro prioridade? Te espanco no anime, na sua modalidade. César é bom pra caralho e isso tá normal. Aprendiz pra mim é fichinha, ele sim que é o meu rival. Ele é seu Deus, então chama ele pra te ajudar. Pra ele pra me ajudar, sua vina fica. Ele me ajuda, mas sua vina que edifica. Deus me ajuda, pode pular. Deus me ajuda, mas sua vina que trabalha. Então, sabe que isso aqui é normal? Chama o César, isso aqui é guerra de deuses, não é pra um mero mortal. Então, sai no estouro, CH era de bronze, do fim vender a de novo. Suave parceiro, você não se destaca. Deus, semioferenda, você não é nada. Deixa o seu negócio, aliado, você não é Deus. Cê é humano com egoizado. Entenda, porque você não sei o que você fez. Quem abriu o mar foi Deus, e não foi o cajado de Moisés. Quem abriu o machado foi Deus, que abriu o cano do Dudu, foi o CH. Sem a caixa de strike. O ajudo é porque resolvi me aprimorar. Porque é hip-hop, eu tenho que me lapidar. Sabe por que você não vai passar? O rock nisso esforçou, a madara vai pro seu lugar. Você não é rapaz, pode não ter perdão. Se acaba de mostrar que tem evolução. Hoje você não conta com a sorte. Falou rei Jesus perdeu, e virou um megazone. Abre minha cabeça, rima com isso que foi metade. Eu que abri as luz, cê lembrou pela metade. E não... Sem rock nisso, nem madara agora, você quer comparar. Então, cê fica puto, você só pode jubante. Me chame de Hokage, eu sou Naruto. E não... Pode ficar forte se for, lembra que o alimento é meu. Abri o meu coco, você é indelinquente. Abri o meu coco, injetei ideia na minha mente. Seu pulpo, cê vai falar que é o Naruto. Pensamento com o Kuruto, falsificado é boruto. Injeitando ideia, garota nesse instante. Da aldeia que eu vi, o nome dessa porra é anabolizante. Sabe que guerreiro de verdade aprende na prática. Na prática, vacilão. Da aldeia que eu vi, não é anabolizante. Polizante é tricampeão, seu pulpo, nessa batida. Tricampeão, cinco finais consecutivos. Mas sabe que agora perde a vida. E do CDB que eu te ganhei foi nove semanas seguidas. O CDB que eu me ganhei, nove semanas seguidas. E no mesmo ano de direito a ser letivo. Ei, ei, não vá pro nacional. Passou vergonha perante seu povo. Saiu da seletiva e perdeu pra mim de novo. Marulho, meu batalha! Marulho, meu batalha! É mais do que depressão, tipo depressão. Sabe que depois da batalha a sua falha não é feira do banheiro. Falou que esse é replay da da derrota. Capa da replay, tem que acontecer primeiro. Boa! Foi barco incapaz, desmente no instinto, mas agora não é o estado. Acaba de falar que ia vencer. Tá bom antes de ser favorito, só mentira, eu fui favoritado. Reclite, não segui, não segui disso. E é por isso que agora a Noura não vai tomar dores. Você não segue pra ser MC, vira blogueiras. Chora na sua derrota, lá para os seus seguidores. Então, volta pra câmera. Volta para o voto que o voto não sonhou. Então, volta pra câmera. Meu foco é no hip-hop, mas além do foco da câmera. Então é melhor você lutar. MC que não é capaz, então faz, mas você pode voltar nos pés. Nunca foi camisa 10, mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés. E os atos que eu estou estalhando, sabe que agora o repertório eu boto inteiro. Vira o beat que eu sou o pistareiro. O meu jadero derruba seu time inteiro. E sabe que eu vou derrubar seu corpo. Sendo que mais seja irmão é pacto de sangue. Aqui a cada um possui irmão, isso é pacto de grande. Tira o pato do lado igual Bugs e Clips. O mundo todo dominando, mano, todos os beats. Vou acabar de ser valente, seus kits. Mas você não é um crédito, te bota no peito com o beat. Então, seu volta pra esse beat é o beat, sabe? Mas sabe que eu vou mudar a sua vida. Porque hoje em dia eu acordei com a shit de vencer. Igualzinho a beat no beat com o emicida. Sabe que agora eu faço beat e mando não é plancheira. Fazer em emicida, cê lembra do high shit. Pra te ajudar na batalha chama a rezadeira. Agora clama, sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na coma. Eu dominei essa desgrama. Depois da derrota cê não chora. Amigão, levanta e anda. Calma, calma, calma. Falante da herança, mano, cê não pegou essa parada. Herderam o maldito, dono de tudo. Dono nem ninguém herderam de nada. Pode tomar essa história. Essa é a minha obra-prima. Daia Césio, que é de Césio. Estilo, a cara, o boleias, rima. Aaaaaah! 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 Mesmo que eu tô te pensando, falando de nacional, vou ter que explicar o cena esse ano. Aaaaaah! Lá fora eu começo a gaguejar, tá me entendendo? Você não vai lá pra fora, você já gagueja aqui dentro. Aaaaaah! Sabe que eu sempre tô voltando pra esse beat arrombado? Ei! Você tá achando que eu vou ser diferente quando você tá saindo do limite do meu estado? Nunca! Sabe que eu sempre vou ser seu pesadelo? Porque você me enxerga quando você tá se olhando dentro do espelho? Não que eu seja seu inimigo, nem seu amigo. Então pode pá, enquanto você não se vencer, você nunca vai me superar. Aaaaaah! 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 Segundo round na casa, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima. Aaaaaah! 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 Aaaaaah!